O meu sonho começou quando eu estava na época de vestibular mesmo, 17, 18, né? Então, na época de 17, 20 anos. Aí eu falei assim, o que se aproxima mais da medicina? Aí eu fiz a enfermagem. Estou chegando aos 40 anos e não fiz, assim, não dizer assim, nada na minha vida. Porque, realizado que profissionalmente, eu não fui. Mãe e esposa, isso daí eu não posso reclamar. Mas eu falei assim, não, gente, eu quero uma coisa a mais pra mim, né? Eu quero, né, poder ser realizada mesmo. Aí acendeu aquela luzinha de novo. Falei assim, gente, por que não, né? Trazer aquele sonho de novo. Aí eu ficava assim, ah, mas eu acho que eu tô, né? Acho que eu já passei da época. Quando eu cheguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou fazer medicina. Aí ela, ah, mas um tempo atrás você tentou e não deu em nada. Ela falou assim comigo, Diana, você tem certeza que vai mexer com isso agora? Aí eu falei assim, agora por quê? Você não acha que você já tá velha? Se contenta só ser mãe, dona de casa? Aí eu falei assim, tá mãe, tudo bem. E guardei pra mim. Aí desliguei o telefone com ela e tudo. Aí eu anotei na minha agenda, assim, né? O dia, eu falei assim, minha mãe falou que eu tinha que esquecer meu sonho pra mim ser dona de casa. Tipo assim, eu não senti raiva dela, eu senti raiva de mim. Porque tudo que eu começava a fazer, eu parava. E isso é horrível, né? Aí com isso, ninguém passa a acreditar mais em você, né? Todo mundo fica descrente. Aí quando ela falou isso, eu falei assim, gente, ela falou isso, mas ela tá certa. Ela não tá errada, porque a culpa é minha. Essa fala da minha mãe, eu acho que foi um pontapé, assim, que como se fosse um chute na bunda. Eu falei assim, vai, vai, senão você vai ser dona de casa mesmo. Você vai morrer sendo dona de casa. E aí eu comecei a ver seus vídeos, ver a sua história de vida, né? Eu achei super interessante. E comecei a seguir. Aí quando você começou a colocar em relação ao seu curso, né? Atleta da Mente, eu falei assim, gente, vamos ver o que ele tá querendo em relação a esse curso, né? E foi a chave, assim, foi a virada. Sinceramente, eu fiquei. Porque tem muito curso, né? Assim, você vê assim, nossa, esse negócio aí sai mal, né? Não, mas aí quando você começa, né? Explicar direitinho, você vê que é uma coisa séria, é um curso sério. Não, na primeira aula você já tem certeza absoluta que o curso vai ajudar. Que quebra muitos preconceitos que a gente tem, muitas crenças limitantes. Então, é maravilhoso. Só quem compra e faz, sabe. Quando eu vi meu nome na lista, Leal do Céu. Nossa Senhora, é surreal. Você esquece das noites, você acordou cedo, né? As madrugadas, no meu caso, né? Você acordou cedo e ficou estudando. E que você não podia dar atenção, né? 100% pro filho, pro marido. E graças a Deus, eles compreendiam isso. Mas vale muito a pena. Quando você vê o nome, eu tava com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, vem cá. Tá enxergando isso mesmo? Eu li certo. Será que, né? Fila de espera, alguma lista de espera, né? Ela, não, 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 você tá aqui. E depois, passou um tempo. Eu tive aprovação em outra faculdade, né? Foram em duas. Não tem idade pra realizar seus sonhos. Se você tem um sonho, corre atrás. Não deixa esse nó na garganta, te ficar frustrando, não. Não me sinto velha, né? Com 38 anos. Pra começar uma faculdade de medicina. E aí E aí E aí E aí